Depois de ter assinalado o primeiro aniversário, que aconteceu nesta quarta-feira, 27 de fevereiro, como biblioteca pertencente à rede de bibliotecas associadas à Unesco, uma das 31 bibliotecas nacionais e uma das cerca de 500 a nível mundial, a Biblioteca Municipal Dr. António Baião, em Ferreira do César, tem em programação um conjunto significativo de iniciativas a realizar ao longo dos próximos tempos. Em declarações prestadas à reportagem da ERTE, o bibliotecário e coordenador da Biblioteca Municipal de Ferreira do César, Armando Coutrin, destacava o papel da Rede Intermunicipal de Bibliotecas de Médio Tejo na concretização de projetos e iniciativas. Eu gostaria de destacar o papel da nova Rede de Bibliotecas de Médio Tejo, que tem nesta exposição a primeira exposição da rede das 13 bibliotecas. foi constituída há pouco mais de um ano esta rede e este trabalho colaborativo está a dar frutos. Já temos ao longo deste tempo a Wikimédio Tejo, que é uma enciclopédia também colaborativa dos três municípios, em que qualquer pessoa pode colaborar para o fortalecimento desta enciclopédia digital. Depois também temos ao longo deste tempo a possibilidade, temos possibilitado às crianças e aos jovens dos nossos conselhos, teatro, escritores e compra de livros das metas curriculares, em alguns milhares de euros, nas 13 bibliotecas do Médio Tejo. Isto só tem sido possível graças a esta rede de bibliotecas, a este esforço conjunto das nossas 13 bibliotecas. E agora estamos a preparar uma candidatura ao nível da literacia digital, em que queremos os esforços dos infos excluídos, queremos que os infos excluídos se sintam incluídos neste mundo digital, neste século XXI. Há muita gente que não pode vir às bibliotecas, há muita gente que está fora dos e-mails, das redes sociais, e então as bibliotecas têm aqui também um papel fundamental. Queremos ir às juntas de freguesia, queremos ir ter com as populações e dar-lhes esta formação. É a literacia digital, o nosso projeto de literacia digital, que vai ser apresentado muito em breve à Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas. E agora, esta exposição também conjunta, que é um trabalho que nós não quisemos que fosse um trabalho pesado, das imagens do fogo que toda a gente, e da tragédia, quisemos mostrar o futuro, a floresta e o seu futuro. E ao longo do mês de março vamos ter uma programação cultural também associada a esta exposição, nas três bibliotecas, de forma a dar também uma projeção para o futuro e que as pessoas também se sintam envolvidas nesta exposição. A CIDADE NO BRASIL SEMPREASSE A CIDADE NO BRASIL Obrigado.